Oi galera, eu sou o Mark Snyder, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste E bom, tropa, acabei encontrando essa basezinha aqui, galera, comecei a gravar pra vocês Mas eu não sei, tropa, é essa base que eu acho que já foi raidada, porém Quem raidou ela não pegou a máquina de venda aqui, galera Ah tá, tropa, a máquina de venda tava fora da base Bom, mas eu não sei, galera, pelo que eu vi aqui, tropa, o cara É... deixou só uma porta aqui na entrada da base, eu não entendi direito como é que funciona isso aqui, tropa Ou a base foi raidada É, eu acho que foi raidada assim, porque aqui era pra ter uma porta, ó Das duas, uma, galera, ou a base foi raidada, ou os caras é novato no servidor Entrou aqui, fez a base rapidinho, não colocou o porto nem nada, só fez mais ou menos a base E já começaram a focar em farm, né, tropa, raidar, é farmar pra manter a base Fiz isso uma vez, né, tropa, quando eu era focado mais em PVP, essas coisas, queria ser bom em PVP, essas coisas assim Então ia lá no servidor, entrava no servidor rapidinho, fazia a base, né, galera E corria já a vez, bem na hora que eu tava fazendo a base, caiu um airdrop, eu largava de construir a base Ia lá no drop aí, conseguia pegar o drop, aí não tinha onde colocar o loot E fazer um quadradinho e dar uma burocracia do caramba, né, tropa Bom, pra gente ter uma porta de steel ali Bom, galera, até agora não teria uma parede com dano Isso que eu tô, é, é, acho, ah, aqui, ó, galera, foi raidada mesmo Só tem uma parede, ó, se fosse decay, todas elas teriam É, já foi raidada mesmo, tropa Só que tá muito baú aqui, ó, aí o tanto de baú, galera Olha a quantidade de baú que tem aqui dentro Nossa, galera, parece que uma porta só eu raido tudo É, badada, ô, tropa, o cara raidou Agora é o seguinte, né, tropa, será que o cara carregou o loot? Deixa eu só conferir aqui, galera, mas acho que com 4C4 eu consigo ter certeza disso daí Eu vou arriscar, galera, vou lá na base buscar bomba Porque eu vou arriscar, galera, por quê, tropa? Porque 4C4, galera, não é muita coisa É 60 explosivos, é muito fácil você conseguir isso É praticamente loot de graça 4C4, só se eu fazer 4 salas de cartão roxo aí Você consegue 4C4 ou 4 rocks, tropa Então é praticamente de graça E é um risco que eu vou correr, tropa Se o cara carregou o loot, beleza, vou tomar prejuízo Mas se o cara não carregou o loot, eu vou tomar muito lucro, galera Muito lucro mesmo Quantidade de baú daquela, tropa Se tiver loot, meu amigo João Canabrava Então vamos lá, galera, fazer as bombas aqui rapidinho Aqui, beleza Se for ver, eu tenho 500 explosivos Na outra conta, galera, tem os 3 quadradinhos É o 4, na verdade, o quadradinho tá liberado E tá com 400 explosivos, né, tropa, na outra conta E tem uma outra conta ainda, né, galera Que é aquela birinjela É birinj, né, mas era pra estar escrito birinjela Aquela lá só tem 2 quadradinhos E aquela lá tá com 20 C4 na bag travada, né No cofre Então uma tá com 300 explosivos É, 400 explosivos E a outra tá com 20 C4 E essa conta aqui eu tenho só 3 quadradinhos Aí eu deixo o loot lá na base, né, tropa Aí quando eu vou sair do servidor Eu deixo o loot no cofre também Aí eu pego e saio do servidor, né, tropa Dou liberação E deixo o loot travado Não tem perigo de perder loot de raid, né Fazendo assim, tropa Eu sempre vou dar o famoso troco, né, tropa A vingança, né, no cara que me raidar Eu sempre vou ter loot de raid, tropa Porque eu vou perder Por isso que eu falo Platina que me raidar vai tomar o famoso Mas é o famoso prejuízo, bem Que além de ele perder o loot dele Ainda vai perder a base depois Esse modelo de base O último modelo mais atualizado que eu tô usando aí, tropa É uma base de 3 paredes e 3 tetos, galera É 6 paredes, galera Pra você chegar até no loot Chegar até no gabinete É 6 tetos, tropa Ou 6 paredes Vai dar na mesma E pela parede ou pelo teto Ah, vamos Pela parede ou pelo teto São 6 tetos, tropa Vai dar na mesma quantidade, tá Então é muito loot que você vai gastar Pra não pegar nada Ah, vamos Batina, sua base é minha, bem Beleza, já tranquilo com tudo isso aqui Beleza, beleza Não deu tempo de ninguém chegar aqui Não tem cama nenhuma aqui dentro Não tem nem espaço pra colocar a cama ali Tanto gabinete que tem Quer dizer, tanto baú, né É, tropa Não sei não, viu Eu acho que deu merda, tropa Ixi Batinho desgraçado Ei, nossa senhora, galera Não é possível que o cara fez isso, tropa O cara me enganou Não, galera Mas eu acho que é o seguinte Não sei Pode ser que algum dos baúes Que tenha loot, tropa Mas eu acho que o cara raidou Esse aqui tem pouco tempo, galera O cara raidou E deixou só um loot Mais ou menos Que ele ia triturar E ele deixou aqui dentro, ó Mas esses baús tudo aqui Pelo jeito tinha loot Ou fez só de sacanagem mesmo, né, galera Encheu os baús De baú aqui dentro da base Só pra sacanagem mesmo Acorda Agora a corda não precisa mais, galera Mas eu tava precisando ontem, né Mas aí eu raidei a base do Platinovski lá E aí consegui bastante corda, galera Mas senão eu ia pegar Sem corda que tudo Que eu tava precisando Pra mim já ia valer a pena no caso, né Eu gastei só 4 C4 E pra fazer dinamite Essas coisas aí C4, né, galera Eu tava precisando de corda Lembrando vocês, galera Que terça ou quarta-feira Por aí eu já vou fazer Outra live pra vocês, tá Segunda-feira eu aviso Se vocês certinho, tá, galera Mas terça ou quarta-feira Talvez terça e quarta-feira Eu faço live pra vocês aí, tá Mandar pra vocês Os últimos códigos que eu tenho aí, tá, galera Pra depois eu já vou Resgatar outros códigos já também E já distribuir pra vocês, tá Lembrando, galera Quando assim que eu pego os códigos Eu separo Uma quantidade de códigos Já pra mandar pros membros, tá, galera Pra não ter problema Dos membros ficarem atrapalhando Os outros inscritos normais, tá, tropa Então pra quem é membro Eu já mando direto lá no Eu mando no grupo Que tem pros membros, né, galera No WhatsApp Falo, ó Quem não pegou o código ainda Vai no meu privado lá E eu já mando o código Daí eu vou lá e mando o código direto No privado, a tropa Pra não ter esse negócio Dos membros ir lá E sempre pegar o mesmo código Sempre os membros ficarem pegando código Repetindo essas coisas, tropa Senão os membros vão pegar todos os códigos Pra continuar ficar sem código, né, bem Então eu já mando direto no privado, tá, tropa Quando eu posto o vídeo Pra vocês com o código no vídeo Aí os membros não vê, tá, galera Os membros não conseguem ver o vídeo Eu já mando direto pro público Porque quem é membro do canal, galera Tem alguns benefícios, né Vantagens aí Em relação ao canal, né, tropa E aí eles conseguem ver o vídeo primeiro Tem o grupo do WhatsApp também Que é onde a gente conversa Todo mundo junto ali Marca servidor de jogar Esse tipo de coisa, tropa Pra quem é membro do canal E ainda não tá no grupo do WhatsApp Lá, Platinovas Que é só mandar mensagem pro Alfa Lá no Instagram, tá Vou deixar o meu Instagram aí Na descrição do vídeo, beleza Mas se você quiser Só escrever lá também É Marcos Gomes, tá O meu Instagram Tudo emendado Marcos Gomes No cos do Marcos ali Não é um O, tá É um zero Não é um O maiúsculo Platino Aí já chegou o Platinovas aqui Pra dar contra a rádio Tem uma cama ali Eu nem lembrei de quebrar ela Onde será que ele tá Acho que ele tá lá em cima No teto Deixa eu cobrar aqui Eu já vou lá pra cima Ver se eu consigo pegar ele É Platino Platininha Eu sei que você tá aí Platino, eu sei Podia trancar ele aqui dentro Olha ele aqui Olha Platinovas Tá pelado, coitado Eu falei que tava pelado Uma dozinha Mas pior que essa dozinha É apelando demais, tropa Ah, só o Ipa esse daqui agora Coisa que eles não fizeram Né Platina Platina é desgraçada, tropa Pior que esse parque A gente pegou, velho Tava aqui me pegou Desde o começo A gente pegou ele Se eu soubesse Não tinha nem Nem da raid Mas acho que eles também Não queriam Só no Ipa Dois Boot de levar pra baixo Que eles já tinham levado tudo Vou perguntar pra eles aqui Vamos mandar mensagem Na roda de galho Se você respondeu Eu vou perguntar Daí o que tinha Porque tinha muito baú Galera Olha Platino desgraçado Nem sei de onde veio Peraí que eles vão me esconder aqui Deixa eu perguntar pra eles aqui, tropa Porque tinha muito baú Galera Muito baú mesmo Eu não sei se eles colocaram Esses baú Só pra zoar Ó, confio alfa Não sei se eles colocaram Se eles colocarem Esses baú Esses baú Já tava ali, tropa Porque se esses baú Já tava ali Não pode Devia ter muito loot Bom, eles falaram Que não tinha nada De loot na base, tropa Responderam lá Mandaram Na rodada mesmo Não tinha nada De loot na base, galera Então quem tomou O maior prejuízo Foi eles, né Eu gastei 4x4 Joguei no mato Na verdade, né Só que eles devem ter usado Bastante bomba ali, né, tropa Pelo jeito eles raiaram Pelo teto Não sei Mas enfim Pela parede, na verdade Então só na parede Já foi 12x4 Mais umas portas Que tinha de steel Deve que gastar Umas 25x4, né, tropa 20x25 E acabaram tomando Famoso prejuízo Se realmente não tinha loot Nesse porto Tá mentindo também, né, tropa A galera da liberação Já tinha encontrado Essa base aqui, na verdade Coloquei uma cama ali fora Tava marcando ela já Não tem ninguém No repórter dessa base aqui, tropa Vou quebrar um teto Só pra ver se aparece alguém Ah, mano Vamos ver se aparece alguém aqui, né, tropa Se aparecer Aí a gente Vê de quem quer a base, né, galera Aí eu já sei mais ou menos Se o cara tem luxo na base ou não Se ele tava charlando ou não Vá, vamos Beleza Ah, faltou uma ainda Não é possível Acabou Vou ter que ir lá na base de novo, tropa Não, mas eu fiz as contas certas Não tem lógica Aí, ninguém apareceu até agora Já quebrou uns teto de pedra aqui Vou quebrar de ferro Porque a vez você quebra de pedra E o cara não dá nem moral, né Beleza Ah, bamba Boa, quebrou Agora se tiver alguém na base, aparece Vamos ver de quem que é a base agora Ih, tem loot aqui não, tropa Tá de estilo aqui É de forja, ó Não, não tem loot aqui não, tropa Já era É, galera Tá difícil de achar uma base boa de radar nesse servidor, viu Ó, B7 Apareceu o dono da base, ó É, galera Não tem loot aqui não Pior que não é nem pra bugar mira Não tem nenhuma arma, nada aqui, tropa Caramba Ainda eu gastei 41 de combustível ainda por cima Eita, pratinho do prejuízo, viu É, o loot deve estar pro lado de cá ainda por cima Mas não deve ter loot aqui não, tropa Tem um quadradinho só com 3, 4 forja Forja pequena ainda por cima E aí não dá pra raidar não Não compensa não, tropa Larga pra lá Pratinho Pra me matar aqui Daí eu já dou liberação Porque se eu der liberação, na verdade Eu vou ficar com tempo, né, galera E se ele me matar Eu já consigo dar liberação duas vezes Ô, meu Deus Não é pra usar combustível, não É, aqui, pratinho Mata eu aqui logo Bom, galera Então é isso Eu vou ficar dando liberação agora Procurei o batalho da raidar E o vídeo é só aqui Se inscreve no canal Valeu e fui!